O que é o meu pai? Viemos morar em Vitória em 79. Meu pai veio por problema de saúde. E aqui ele fez uma cirurgia para retirada das glândulas tiroides. Já há quase 30 anos. Em 79 aqui chegamos. E em 80 ele começou a trabalhar como zelador da igreja. Trabalhou por 12 anos. e nessa época eu tinha 10, 11 anos e ele nos trazia para cá, eu tinha muita alegria eu e meu irmão mais velho, Geraldo de ficar aqui, onde está esse templo havia um grande pátio, um estacionamento e aqui haviam jogadas as pastilhas que sobraram na colocação do prédio essas pastilhas brancas e azuis e nós brincarmos com aquelas pastilhas depois a irmã Leonor na época a esposa do pastor Samuel nos chamou para trabalhar no jardim meu irmão e eu, trabalharmos no jardim e o nosso problema era que o pastor Samuel não gostava daquelas plantinhas com a folhinha redonda no jardim e ali na frente quando nós saímos catando aquelas folhinhas e catava aquelas folhinhas e catava quando chegava no final do jardim daquele canteiro lá atrás já estava tudo de novo e começávamos de novo arrancando aquelas folhinhas e não tinha fim naquela época nós plantamos as duas palmeiras que estão ali tem 30 anos estão aquelas palmeiras ali grandes, bonitas eu não cresci as palmeiras criaram folhas e eu perdi os cabelos são coisas da vida então nós fizemos ainda como crianças trabalhamos bastante aqui com a irmã Leonor eu posso recordar todas as plantas que fui eu que implantei inclusive tem uma pedra grande ali na frente na entrada aquela pedra nós colocamos ali também e à frente dela tem uma planta parece parece um bonsai aquela planta também fomos nós que plantamos junto com ela e então posso dizer que sou desta igreja apesar de nunca ter sido membro agora membro a partir de domingo passado atualmente estou lecionando o grego de novo testamento no seminário já há nove anos e Deus tem nos abençoado nesse trabalho não é uma matéria muito tranquila os seminaristas não gostam muito disso mas quando eles começam a ler o novo testamento em grego então eles ficam felizes e temos sentido a mão de Deus também nos dirigindo ali sou casado com o Luznet que está tocando lá no Sementinhas de Jesus tenho uma filha, a Estefani que está com seis anos e tivemos um caso de amor que Deus tomou de nós de volta foi o Joel eu creio que os irmãos conheceram por nome e oraram por ele por três anos, dois anos e dez meses ele ficou praticamente todo o tempo no hospital e Deus o levou em outubro passado faz oito meses e Deus nos abençoou muito com aquela criança e nos fez aprender algumas coisas que nós não sabíamos e nesta manhã nós vamos falar exatamente sobre isso e nós vamos fazer um passeio um pouquinho lá para trás eu queria pedir aos irmãos que estão com os slides para projetá-los e os irmãos vão conhecer então aí nós temos uma imagem o Mar da Galiléia na Banda de Nazaré uma praia do Mar da Galiléia o próximo slide também só que na vista de Tiberíades é o mesmo Mar da Galiléia só que visto do lado de Tiberíades o próximo slide nós podemos ver o pôr do sol no Mar da Galiléia e nós temos mais duas fotos assim são pôr do sol no Mar da Galiléia e os irmãos podem perceber que é algo muito bonito as imagens são muito lindas uma outra imagem que nós temos é um mapa um pequeno mapa onde nós temos aí a região do Mar da Galiléia o Mar da Galiléia também é chamado de Kinerat ou Kineret também Mar de Genezaré ou Mar de Tiberíades e nesse mapa os irmãos podem perceber um azul forte bem no centro é o Mar da Galiléia foi nessa região que Jesus viveu foi nessa região que ele cresceu e os irmãos podem ver do lado esquerdo escrito Galilí que é a Galiléia e o Mar da Galiléia ele está num vale bem fértil os irmãos podem ver um verde representando aí o fértil do Mar da Galiléia o Mar da Galiléia apesar de ter o nome de mar não é salgado ele é doce porque ele é formado pelas águas que descem do Monte Hermon que é uma cordilheira que existe ao norte mais em cima aí onde está Gaulantes são montanhas e essas montanhas são geladas são congeladas e durante um período do ano essas águas se descongelam e começam a descer e descer e formam então o Mar da Galiléia no próximo slide os irmãos podem perceber isso o canto direito os irmãos tem aí a região da Galiléia que é formada por 2.770 quilômetros é uma região bastante vasta apesar de o Mar da Galiléia ter apenas 13 quilômetros de largura por 18 de comprimento mas a região são 2.730 quilômetros quadrados e interessante no canto esquerdo os irmãos podem perceber um gráfico que foi projetado de 1926 a 1996 nesse gráfico os irmãos percebem o nível da água o nível da água no Mar da Galiléia fica em torno de 210 a 212 metros abaixo do nível do mar como o Mar Morto que tem mais abaixo e esse mar fica nesta média entre 210 e 212 metros abaixo do nível do mar é como se nós aqui no nível do mar nós estamos talvez 6 ou 7 metros acima do nível do mar e existisse 210 metros abaixo aqui um mar um outro mar isso seria o mar da Galiléia e por causa dessa depressão por causa dos ventos gelados que vem do norte e por causa dos ventos quentes que vem do deserto da Galiléia e também da direita da parte oriental do mar da Galiléia em repentino formam-se grandes tempestades naquele lugar e a próxima imagem que os irmãos vão ter é um barco semelhante ao que nós vamos falar um semelhante ao barco usado por Jesus e seus discípulos no dia quando Jesus então a tarde melhor Jesus acalmou a tempestade e eu trouxe também uma imagem talvez a gente fique pensando assim como pode surgir uma tempestade como seria uma tempestade no mar da Galiléia é como esta foto seguinte onde nós temos ondas altíssimas em torno de 3, 4 até 5 metros de altura quebrando na praia quebrando no 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 pia numa tempestade que aconteceu em 1992 em meados de 1992 não consegui mais imagens sobre tempestades mas aí os irmãos podem perceber algumas ondas quebrando na margem de Tiberíades um pier que existe em Tiberíades então essa é uma viagem que nós fizemos um pouquinho lá para nós podermos então viajarmos agora com a palavra de Deus e voltarmos lá com Jesus e seus discípulos na narrativa de Marcos no capítulo 4 então os irmãos podem abrir as suas bíblias Marcos no capítulo 4 versículos 35 a 41 e mesmo assentados como estão acompanhando e compartilhando a sua bíblia com aquele que estiver ao seu lado Marcos 4 35 diz assim o texto da palavra de Deus naquele dia quando já era tarde disse-lhes passemos para o outro lado e eles deixando a multidão levaram consigo assim como estava no barco e havia com ele também outros barcos e levantou-se grande tempestade de vento e as ondas batiam dentro do barco de modo que já se enchia ele porém estava na polpa dormindo sobre a almofada e despertaram-no e lhe perguntaram mestre não se te dá que pereçamos e ele levantando-se repreendeu o vento e disse ao mar cala-te aquieta-te e cessou o vento e fez-se grande bonança então lhes perguntou por que sois assim tão tímidos ainda não tem desfé e encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem baixe a sua cabeça mais uma vez vamos orar ao Senhor ó Deus nosso Pai somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós porque o Senhor tem nos abençoado porque nos trouxe a tua casa para ouvir a tua voz queremos estar abertos ao teu Santo Espírito agora e ouvir a tua palavra fala ao nosso coração nesta manhã dirija a nossa voz o nosso coração o nosso corpo dirija a nossa mente para que entendamos a tua vontade nesta hora em nome de Jesus oramos amém Senhor nós temos problemas a vida nos traz problemas que nós nem imaginamos as tempestades vêm exatamente como nos é narrado nesse texto as lutas vêm de alguma forma quando nós menos esperamos menos achamos e o texto lido nos fala de um momento muito especial na vida dos discípulos de Jesus na vida daquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus após um dia exaustivo de muita palavra de muita exortação se os irmãos olharem para as páginas anteriores verão várias parábolas que foram ensinadas por Jesus naquele dia Jesus estava cansado e desejou atravessar o mar e ele passou para o outro lado do mar e ele foi para os gerazenos significa que ele estava do lado de Tiberíades ele estava no lado ocidental do mar e Jesus naquela tarde então ao entardecer provavelmente lá pelas cinco ou seis horas da tarde por ser uma depressão o sol escurece mais rápido Jesus quis atravessar para o outro lado aqueles discípulos nos ensinaram uma lição e Jesus nos ensinou uma lição muito maior mas nós podemos aprender pelo menos três coisas que eu sei que vocês já sabem a igreja já sabem você que está ouvindo já sabe nós sabemos daquilo que vamos falar e daquilo que acabamos de ler mas precisamos ouvir de novo primeira coisa que podemos dizer acerca da vida é que as pessoas tem problemas nós que estamos aqui uma grande maioria somos crentes em Cristo Jesus batizados lavados redimidos pelo sangue do cordeiro somos transformados por dentro e nosso corpo melhora por fora nós temos uma modificação interna e por dentro com certeza essa transformação faz com que ela apareça por fora nós sorrimos mais vivemos mais temos mais amigos os nossos amigos são mais verdadeiros e nós como amigos somos mais verdadeiros mas uma coisa é ser amigo uma coisa é ser crente em Cristo Jesus e deixar esta vida nós não deixamos a vida nós continuamos vivendo nesse mundo e nesse mundo nós temos problemas algumas pessoas olham para os crentes e dizem esses são crentes eles não tem problemas Deus faz tudo por eles é verdade Deus faz as coisas por nós Deus nos dirige Deus nos cura Deus nos orienta mas temos problemas nós podemos olhar as páginas da Bíblia e perceber que aqueles que seguiam a Jesus talvez tenham tido mais problemas do que os outros Jesus mesmo servo de Deus filho de Deus rei do universo teve muitos problemas e por fim morreu crucificado os seus discípulos logo após a sua partida foram sacrificados e o primeiro mártir foi Estevão que morreu apedrejado tomaram uma pedrada não é algo muito bom e ser morto por pedradas não é muito legal não deve ser muito agradável outras pessoas tiveram muitos problemas Estevão foi o mártir mas Paulo foi esticoteado muitas vezes muitos foram jogados nas covas dos leões muitos foram jogados nos penhascos muitas pessoas morreram em nome de Jesus muitos tiveram problemas no trabalho na escola no seu dia a dia eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus fez na nossa vida através do nosso filho Joel nós sabíamos que Joel ia nascer com problemas nos pezinhos que eram tortos na cabeça com hidrocefalia no coração com tetralogia de falou na garganta por ser mal formada e ele nasceu com oito meses 35 semanas e nasceu repentinamente porque Deus quis foi uma cesariana difícil algo difícil de ser feito ele nasceu deprimido foi levado ao a UTI e Deus então respondeu a nossa oração porque a nossa primeira oração foi Deus Joel pode ter problema nos pés Joel pode ter problema no coração mas que ele não tem hidrocefalia Senhor e a doutora Pascoalina que consultou Joel logo no seguinte dia após nascido mandou fazer uma ultrassom transfontanela leu os exames os resultados e disse seu filho não tem hidrocefalia como não tem hidrocefalia doutora está aqui nós fizemos em torno de oito ultrassons com o doutor Murta que é um especialista em ultrassom neonatal e junto com ele um outro médico especialista na área de cabeça e tínhamos todos os laudos dizendo que ele tinha hidrocefalia e aquela médica não acreditou naquilo e falou então vamos fazer uma tomografia três dias depois fez uma tomografia da cabecinha dele e foi constatado que Joel não tinha hidrocefalia glórias a Deus mas os nossos problemas só começaram ali começaram porque Deus foi trabalhando na nossa vida e ele precisava usar o Joel para isso com sete dias foi feita a primeira cirurgia e a primeira infecção generalizada uma hernia inguinal encarcerou e o mecônio saiu pelo saco escrotal com dezesseis dias fez a segunda cirurgia e ele já estava com infecção e foram sessenta dias de antibiótico quando chegou no quadragésimo quinto dia o chefe da UTI nos falou olha seu filho não tem muita chance nós vamos para a última carga de antibiótico se ele não passar por essa ele não vai se escapar e Deus então nos deu a vitória com 14 dias todos os exames mostraram ele foi curado com 14 dias e realmente nós saímos do hospital com três meses de vida foi instalado uma sonda de gastrostomia no Joel porque ele tinha dificuldade de se alimentar e nós o alimentávamos através de gotejamento e fomos com ele para casa e cuidávamos dele e resolvemos ir a Belo Horizonte por indicação médica fazer uma consulta sobre o coração de Joel e chegando lá a médica viu os exames e falou seu filho não pode voltar para a vitória seu filho tem que fazer uma cirurgia agora senão ele vai morrer e ela perguntou então seu filho já ficou roxo alguma vez não nunca ficou já perdeu o fôlego alguma vez não nunca perdeu não pode e depois nós fomos saber após a cirurgia que foi feita lá em Belo Horizonte naquela semana mesmo no outro dia imediatamente foi feita a cirurgia dentro da UTI o chefe da UTI doutor Max ateu confesso ateu confesso olhou os exames do Joel olhou pro Joel na cama olhou olhou pros exames de novo falou não pode esse menino não pode estar vivo mas como como não está vivo ele está aí fez a cirurgia mas ele nunca ficou roxo está escrito aqui nunca teve falta de ar nunca mas ele não pode porque a tetralogia de falou dele o estreitamento da artéria pulmonar tem um grau de 145 uma criança com 7 7 pontos aqui como ele explicou lá ela teria dificuldade teria futuramente operar uma criança com 14 ou 15 nessa escala teria que operar imediatamente e o seu filho tem 145 de estreitamento como? não sei é Deus falou não foram os médicos não na hora nós retrucamos não foram os médicos e voltamos para casa com uma endocardite no Joel 17 dias em Belo Horizonte ele voltou com a infecção no coração a segunda infecção dele mais 60 dias de antibiótico para curar aquela infecção e Deus então trabalhou na vida daqueles médicos e com 60 dias ele foi curado do endocardite e nós fomos saber dos médicos como seria essa infecção o que que acontece e os médicos nos disseram olha foi colocada uma prótese no coração do seu filho e o sangue que vai para o braço volta para o pulmão para ele poder respirar e quando se coloca uma prótese no coração é muito provável que ali faça uma colônia de bactérias e nós tenhamos que abrir de novo o seu filho retirar essa colônia de bactéria raspar para que ele sobreviva e o seu filho foi curado com 60 dias de antibiótico louvado seja Deus de novo e a partir daí dificuldades com alimentação com leite e Deus foi trabalhando na nossa vida e na vida dele e Joel fez uma cirurgia que fechou o esôfago dele e dificultou muito mais a cirurgia era para controlar o refluxo só que impediu ele de engolir água e não tinha como desfazer e não podia desfazer por causa do refluxo mas Joel nunca teve uma pneumonia nunca teve um engasgamento nunca ficou doente nunca teve uma gripe nem um resfriado e os médicos não sabiam explicar isso quem fica na cama todo o tempo de barriga para cima muito certo 90% de chance talvez de ter uma pneumonia ele nunca teve Deus cuidou dele e continuamos o nosso trabalho doutor esperandio especialista na área de cirurgia infantil fez mais três cirurgias abrindo daqui de cima até o umbigo de Joel ao todo foram quatro para controlar o refluxo tentar desfazer aquela cirurgia que impedia que ele se alimentasse ao todo na vida dele foram 18 cirurgias das grandes porque nós não lembramos mais das pequenas daquelas pequenas que se corta veias e artérias para poder colocar remédio não tinha onde furar não tinha mais veia não tinha mais onde colocar remédio nele e no final da sua vida melhor em julho do ano de 2005 fomos instalar de novo uma sonda de gastrostomia nele e perfurou o intestino durante 20 dias ele ficou internado no Cias com uma sacolinha do lado porque havia um buraco que não podia ser fechado tinha que se fechar por segunda intenção e que se transformou numa colostomia por onde se evacua com um ano e meio ele pesava só 4 quilos e ele estava operado recentemente dos pezinhos foram operados os dois pezinhos que eram para fora foram colocados no lugar e aquela botinha de gesso pesava mais do que ele não tinha como segurar porque não tinha osso era só osso e ele ficou 20 dias ali na UTI do Cias com infecção generalizada terceira dele e Deus deu a cura com 20 dias e nós voltamos para casa e continuamos cuidando dele e a partir dali ele começou a tomar um leite muito especial porque era o único que ele podia se não ele vomitava e não conseguia crescer e se alimentar chamado Neukate foi a nossa luta e nós conseguimos esse leite através do mandado judicial através do doutor Alexandre Mariano que impetrou o mandado judicial e cada lata de leite daquele custava 400 reais e Deus nos deu 10 latas através do governo e começamos aquela luta eram 4 mil reais só de leite por mês e ele começou a crescer um pouquinho com aquele leite engordou um pouquinho chegou a 9 quilos foi o maior peso dele e aquele leite passou a 21 latas e o governo não querendo dar sempre numa instância superior tentando derrubar a eliminar e os os magistrados sempre dando a favor e dando a favor e esta semana anteontem anteontem melhor semana sexta-feira da semana passada ficamos sabendo que ganhamos no Supremo Tribunal Federal o direito de receber o leite do Joel semana retrasada dois anos depois agora ele já foi mas abriu um precedente para aqueles que precisam abriu uma jurisprudência e foram 18 cirurgias muito grandes que Deus permitiu na vida daquela criança e em julho do ano passado nós o levamos para Belo Horizonte porque havia uma suspeita de ter retornado a hidrocefalia mas não era aquela que tinha sido diagnosticado mas uma outra um outro formato seria um obstáculo no quarto ventrículo que não deixava o líquido sair da cabecinha dele e descer pela coluna e um especialista em Belo Horizonte então falou vamos operar Joel e ele fez uma cirurgia usando um endoscópio em que ele veio cá no cerebelo e desobstruiu fazendo um novo orifício dentro do cérebro usando aquele aparelho mas ali Deus usou aquilo para nos ensinar mais desde julho até outubro aquele orifício na sua cabeça não se fechou e todos os dias o líquido do seu cérebro saia por aquele buraco e a gente sabe que hidrocefalia dói muito quem tem hidrocefalia sente muita dor na cabeça porque é uma expansão e no caso dele por ser haver um orifício uma fístula na sua cabeça então saia o líquido a dor também era intensa muito intensa e ele era então medicado todo o tempo todo o tempo e nos seus últimos dias ele precisava de três anticonvulsivos ele precisava 24 horas gotejando porque acabava o anticonvulsivo ele convulsionava mas Deus usou a vida daquela criança para nos ensinar porque os problemas vêm na nossa vida o que nós precisamos fazer é passar por cima uma outra coisa que aprendemos nesse texto é que as dificuldades vêm quando nós não esperamos aqueles discípulos não entrariam no barco se soubessem que ali haveria uma tempestade aqueles homens não entrariam em seus barcos se soubessem que no meio do mar encontrariam uma tempestade e nós nos isolaríamos dentro de um quarto se soubessemos que vamos ter problemas que vamos ter problemas amanhã e se não acreditássemos que Deus vai conosco a todo momento nós ouvimos falar de assaltos mortes muito me impressionou essa semana quando li na capa de um jornal na folha principal um rapaz sentado na beira da estrada olhando para a sua moto caída e a sua mãe morta do lado naquele dia ele saiu para o trabalho junto com ela e resolveu levá-la ao trabalho aqui em Campo Grande e no caminho ele encontrou um pneu de caminhão ele não respeitou as leis do trânsito sofreu as consequências bateu a moto sua mãe caiu quebrou o pescoço e morreu instantaneamente estava de capacete mas quebrou o pescoço e ele não se feriu ele não se feriu que a sua mãe morreu ouvimos falar de balas perdidas todos os dias ouvimos falar de bala perdida apesar dela não ser perdida porque ela é achada sempre em alguém ou em algum lugar semana retrasada minha esposa foi buscar a filha na escola cinco e meia da tarde e voltando para casa faltavam apenas cem metros do nosso portão um bairro tranquilo como Laranjeiras um local tranquilo um rapaz correu em direção a ela com revolver em punho botou na cabeça da nossa filha e disse se você não entregar o celular vou matar a sua filha agora e continuou repetindo isso entrega o celular que eu vou matar a sua filha agora entrega o celular eu quero o celular e ela disse toma a bolsa leva a bolsa eu não quero a bolsa pode levar a bolsa não eu quero o celular e eu vou matar a sua filha ela falou está aqui a bolsa abriu a bolsa mostrou a carteira abriu a carteira tinha dinheiro e ele falou não eu quero o celular e aquele dia a única vez nos últimos quatro anos a única vez que ela tinha esquecido o celular aqui na escola de música onde é professora e ela não tinha o celular e repetia isso eu não tenho o celular eu não tenho o celular e eu vou matar a sua filha e nós estamos convivendo com isso se não acreditássemos na existência de um Deus nós não sairíamos de casa não poderíamos porque os problemas eles vêm num momento quando nós não esperamos podemos sair daqui nesta manhã estamos confortáveis ar-condicionado bancos acolchoados mas ali fora nós não conhecemos no nosso carro na nossa família agora há pouco o pastor Leomar falou acerca do meu pai está doente há algumas semanas há um mês foi tomar um banho e quando foi botar colocar o short a sua perna esquerda se partiu no meio o fêmur quebrou alguém podia imaginar então fomos para o hospital foi levado foi fazer exames e constatou um câncer no osso quem podia imaginar? se os discípulos soubessem que haveria uma tempestade não poderiam entrar no barco porque como vimos naquela última imagem a tempestade no mar da Galileia é muito forte as ondas são tão altas que elas entram dentro do barco e afunda o barco eu posso imaginar o diálogo e aquela conversa entre os discípulos vamos Pedro ajuda você não é líder não fica dando uma de líder não vamos tira a água e Tomé dizendo provavelmente eu não acredito que a gente vai conseguir sair dessa e aqueles discípulos desesperados tentando tirar água do barco não havia bomba como nós conhecemos hoje e as ondas entravam dentro do barco mas uma coisa aconteceu muito interessante apesar do movimento do barco apesar das ondas entrando no barco Jesus estava dormindo na popa na parte traseira do barco num lugar protegido onde não havia onde não batia água então ele não acordou talvez aquele balanço do barco fez com que ele dormisse e os discípulos sozinhos tentando tirar a água e tentando controlar aquele barco e eles não conseguiam aí nós aprendemos a terceira coisa é que quando percebemos a presença de Jesus do nosso lado e nós tocarmos nele nós o acordarmos ele vem ao nosso auxílio o texto bíblico nos diz então que Jesus estava dormindo na almofada e os discípulos o despertaram está aí no versículo 38 e lhe perguntaram mestre o senhor dorme enquanto nós morremos não se te importa que nós pereçamos provavelmente é possível que Jesus tenha levantado olhado é que tempestade é essa ele não sabia que tinha tempestade ali pelo menos nós podemos dizer como humanos é lógico que Deus tinha um propósito naquilo e Jesus levantou se olhou para o mar revoltoso e disse cala-te e aquieta-te e o texto bíblico diz que fez-se grande bonança tão rápida que os discípulos ficaram assustados como pode alguém mandar o mar calar e aquietar e ele fazer isso tão rápido seria normal que durante toda a noite a tempestade continuasse não começar e parar e Jesus então pergunta àqueles discípulos por que vocês são assim tão tímidos a palavra aí em grego foi traduzida por tímido às vezes a gente fica sem entender o que é tímido mas a palavra é medrosos por que vocês são assim tão medrosos vocês não tem fé então nós descobrimos na nossa vida na nossa própria vida assim como esses discípulos e não era só um barco mas eram vários barcos que Jesus quando entra na nossa vida quando ele toma conta da nossa vida da nossa família do nosso lar do nosso trabalho da onde nós estamos nós estamos seguros nós estamos seguros a tempestade vem no momento quando nós não esperamos é aí é daí a necessidade de estarmos firmados no Senhor Jesus quantas pessoas ouvimos falando assim quando eu precisar eu procuro esse Jesus agora eu estou muito bem com Deus não preciso de participar de nenhuma igreja não preciso ser isso não preciso ser aquilo e a gente pergunta e você lê a palavra de Deus não preciso disso eu mesmo sei dirigir os meus passos e Deus está comigo como se dissesse que Deus é uma entidade que cuida de qualquer coisa de qualquer pessoa a revelia e não é bem assim e as pessoas estão firmadas em seus próprios conhecimentos nas suas próprias convicções assim como aqueles discípulos que tentaram debelar uma tempestade sozinhos e veja os irmãos que eram apenas 13 quilômetros 13 quilômetros nós poderíamos dizer que vai daqui até a UFIS aproximadamente pouco mais do que isso talvez e eles não conseguiram atravessar o barco até o outro lado porque eles tentaram sozinhos eles não quiseram incomodar a Jesus e nós podemos dizer que muitas vezes passamos por essas dificuldades passamos por problemas porque não estamos querendo incomodar Deus às vezes no dia a dia nós percebemos pequenas coisas que nos ensinam uma flor quando nós vemos abrir coisas pequenas até quando vamos à beira da praia e ficamos olhando a onda se batendo ali como é que acontece isso vem um passarinho passa por nós então você lembra alguma coisa acontece que comanda tudo isso nós que confiamos e acreditamos nesse Deus nesse Deus maravilhoso que cuida da nossa vida nós sabemos quem é que cuida nós sabemos mas muitas vezes nós estamos despreparados para os problemas estamos deixando as coisas para depois para depois e não estamos confiando agora antes do problema já ouviram falar que aquele que não vem por amor vem pela dor muitas vezes nós esperamos a dor para acreditar que Deus pode fazer alguma coisa na nossa vida Jesus está conosco ele está ao nosso lado ele vai conosco e nós precisamos dizer isso para ele senhor eu vou sair agora para trabalhar e eu gostaria e eu quero te pedir que esteja ao meu lado algumas pessoas confiam nos anjos né tem o anjo da guarda não sei da onde tiraram isso isso não é bíblico não existe anjo da guarda na bíblia a bíblia diz que o anjo do senhor acampam-se ao redor dos que os temem a bíblia não diz que os anjos estão todo o tempo nos guardando eles estão olhando acampados não existe nenhuma autoridade bíblica que pode dizer que existe anjo da guarda isso não existe mas existe um Deus muito maior do que um anjo da guarda um Deus que é Deus do anjo e é ele quem cuida de mim e é ele quem cuida da minha família é ele quem cuida da minha alma é ele quem cuida de todas as pessoas que estão à minha volta e é ele que me prepara para a eternidade porque uma coisa é se Jesus não estivesse naquele barco aquele barco teria sucumbido assim como se Jesus não estiver na nossa família se Jesus não estiver na nossa vida se ele não estiver no comando de nós vamos sucumbir e ainda por cima perderemos a possibilidade da vida eterna além de termos Jesus ao nosso lado além de termos Jesus vivendo bem próximos de nós através do seu santo espírito essa é a promessa dele eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos esse é uma promessa estarei convosco e Deus faz isso Deus faz bonança na nossa vida a tempestade vem nós lutamos lutamos e juntos com ele nós vencemos posso dizer que sou um vencedor em Cristo Jesus pelas lutas que tivemos com nosso filho posso dizer graças a Deus meu filho morreu difícil né mas graças a Deus ele está agora na presença de Deus e um dia eu estarei lá a saudade é muita né é uma saudade muito grande mas Deus ainda vai comportar meu coração eu ainda não consegui controlar isso mas nesta manhã eu quis contar para os irmãos um pouco da nossa história mas não para dizer que somos melhores do que vocês nós temos exatamente o mesmo Deus nós temos exatamente o mesmo espírito nós temos exatamente o mesmo cuidado talvez vai falte o momento para eu dizer das bênçãos porque eu só contei a parte que parece ruim mas foram essas coisas que parecem ruins que nos ensinaram muito acerca do Deus grande que nós temos e hoje nossa irmã Naná estava compartilhando comigo e a gente vai para o hospital como tem gente precisando de ouvir da palavra lá como tem gente precisando ouvir de Deus lá muitas vezes reclamamos da vida muitas vezes reclamamos dos problemas quando na verdade isso nós descobrimos isso nós descobrimos com essa nossa luta que existe sempre alguém sofrendo mais do que eu então quando alguém chegava assim para nós naquela nossa luta e dizia olha que dor de cabeça essa vida é muito difícil que dor de cabeça eu não aguento mais essa vida e a gente olhava para aquela pessoa e dizia você não sabe de nada você não sabe quantas vezes no hospital infantil nós para fazer alguns exames que nós precisarmos fazer lá no hospital infantil porque em outro lugar nós não conseguimos nós vimos aquelas crianças ali sofrendo tanto então a gente com o nosso no colo dizia eles tem problema eles tem problemas e algumas vezes quando nós íamos fazer alguns exames mesmo nos hospitais particulares que Deus permitiu que nós tivéssemos um plano de saúde muito bom que nos ajudou muito mesmo naqueles momentos quando íamos fazer exames muito difíceis e algumas pessoas à volta que também o iam fazer e nós olharmos aquelas pessoas vegetativas um jovem de vinte e poucos anos cem por cento vegetal só mexia os olhos definhado totalmente e a gente olhava o nosso filho e dizia esse tem problema é assim que é a vida para nós problemas problemas todo mundo vai ter e eles vem no momento quando nós não esperamos mas temos a certeza de que Jesus está ao nosso lado e ele cuida de nós como aconteceu naquele dia que Deus abençoe os irmãos que Deus abençoe a sua família que Deus abençoe a sua casa e que você tenha bastante maturidade para quando vier o problema você coloque tudo nas mãos de Deus ele não te deixa sozinho vamos orar Senhor nosso Deus e Pai somos gratos porque o Senhor sempre cuida de nós somos gratos porque o Senhor tem sempre nos abençoado e porque o Senhor está nos direcionando para a eternidade muito obrigado por esta manhã quando pudemos compartilhar com os nossos irmãos a tua graça e a tua misericórdia em nossa vida muito obrigado por esta igreja muito obrigado porque o Senhor nos concede a vida e vida em abundância em nome de Jesus nós agradecemos amém Senhor ao andarmos com Deus recebemos do céu direção e conforto sem par nem tristeza nem dor nem a prova maior poderão nossa fé abalar vamos ficar de pé vamos cantar crer e observar em Jesus confia suas leis observar é trilhar o caminho de paz ao andar ordenar o fiel obedece ao que Cristo mandou inefável prazer é Jesus conhecer e ser crente e ser outro ideal sua voz sempre ouvir suas ordens cobrir eternidade constante e real creio observar tudo quanto ordenar o fiel obedece ao que Cristo mandou resoluto Senhor e com todo o fervor nos teus passos queremos seguir teus preceitos guardar o teu nome exaltar sempre a tua presença sentir crer e observar tudo quanto ordenar o fiel obedece ao que Cristo mandar meus irmãos nós nós vamos orar nos despedindo desse culto agradecendo a Deus pela mensagem que ele nos mandou nesta manhã pelo pastor Vilmar agradecendo a Deus também pela vida do Joel foram três anos e alguns meses não foi em vão não foi em vão missão para nós e quando o pastor Vilmar citou aqui a jurisprudência criada através do processo que ele moveu para que o filho dele Joel tivesse aquela assistência do Estado isso se estende a todos aqueles que estão passando por problemas assim então havia uma razão um motivo para o Joel estar aqui ele teve uma missão e cumpriu esta missão pastor Vilmar bondoso Deus nós te louvamos e através do nosso sofrimento nós também queremos te louvar entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem entendemos também que através das lutas e dificuldades o Senhor quer mostrar a tua glória no meio de nós sabemos de todo o coração que tu tens o poder de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas nós confiamos e esperamos no Senhor abençoe ao Deus as famílias que aqui estão presentes no culto desta manhã cada uma em particular tem suas lutas e seus sofrimentos mas nós podemos encontrar o consolo no Senhor a tua palavra nos convida a chorar com aqueles que choram e a nos alegrar com aqueles que se alegrem por isso Pai na manhã deste dia nós queremos sentir e derramar as nossas lágrimas diante do Senhor para que sirvam de consolo e de conforto para aqueles que sofrem também que a tua graça se derrame sobre a tua igreja de forma abundante nos conduza com essa mensagem de esperança aos nossos lares e que possamos compartilhar com aqueles que ainda não tem essa certeza em seus corações nós oramos agradecidos em o nome de Jesus Amém Convidamos a irmã Luzinete para estar conosco no vestibulo Amém 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 Sou feliz com Jesus meu Senhor Se paz a mais doce Me deres gozar Se por a mais forte sofrer Ou seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sempre sou Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Embora me assalte o cruel Satanás E ataque com vis tentações Ó certo eu estou apesar de aflições E feliz eu serei com Jesus Sou feliz Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Meu triste pecado Por meu Salvador Foi pago de um modo total Vá ver o meu Senhor Vá ver o meu Senhor Comercer Sem igual Sou feliz Graças Estou 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 A Jesus Sou feliz Feliz Com Jesus Jesus Meu Senhor Sou feliz 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 Amém.